Um berço de heróis e de belas paisagens. A gente abre a nossa semana de comemorações pelo aniversário de 199 anos do estado do Piauí apresentando pra você Campo Maior. A nossa independência começou lá e o repórter Otávio Neto nos conduz deste passeio pelo centro histórico da cidade que com certeza você vai gostar muito. No ar! Estou em uma cidade onde eu me sinto em casa. Claro, desculpando qualquer puxação de saco. Mas é porque Campo Maior é motivo de orgulho pra todos nós. Cidade da carne de sol, berço dos heróis do Genipapo, da terra de Santo Antônio, dos verdes carnaubais, do açude grande, ufa! São inúmeras as qualidades, os adjetivos que a gente utiliza pra designar essa terra. Mas hoje eu quero te mostrar Campo Maior de um jeito diferente. Como pouca gente conhece. é o nosso centro histórico, onde toda essa história começa há 300 anos atrás. Chegando aqui no centro histórico, o ponto de partida, sem dúvida, é a Catedral de Santo Antônio. A partir dessa igreja, a partir de sua instalação, Campo Maior começou a se desenvolver em torno dela. Em 1911, já haviam várias fazendas de gado instaladas aqui, em torno desse território. Os portugueses que trafegavam com gado, do Ceará para o Maranhão, encontraram aqui um solo muito fértil pra criação de gado. E se instalaram, começaram a se instalar aqui nessas redondezas. E precisavam de um local pra praticar a sua fé, a sua religiosidade portuguesa, que era muito forte. Então, escolheram esse território aqui pra instalar uma igreja, pra manifestarem assim a sua fé. Escolheram Santo Antônio de Pádua. A história conta que uma imagem do santo foi encontrada aqui, próximo, por vaqueiros, e trazida essa imagem pra esse local. Foi então que foi instalada, em 1911, pelo padre Tomé de Carvalho, a igreja de Santo Antônio. A partir de então, todos os movimentos sociais, culturais e políticos passaram a ser em torno desta igreja. Era 1911. A partir de sua instalação, esse território passou a se chamar Freguesia de Santo Antônio do Surubim. Era o primeiro passo pra o que hoje é Campo Maior. Com a construção da igreja, quem começou a chegar por aqui passou a construir suas casas, suas residências em torno da igreja principal. Portugueses trouxeram na bagagem a sua arquitetura. Começaram a construir, passaram a residir, e a cidade, ainda freguesia, passou a se desenvolver. Atualmente, esses casarões todos, lembram muito o início da cidade. Hoje, eles continuam servindo de moradia. Muitas famílias tradicionais de Campo Maior ainda residem aqui nesses casarões, mas muitos deles passaram a ser pontos comerciais. Lanchonetes, restaurantes, escolas, pontos comerciais mesmo. Bastantes preservados ainda, eles nos remetem aos primórdios da nossa história. Esse centro histórico também tem participação na história nacional. Quando o Fidié saiu com suas tropas da cidade de Oeiras para abafar o movimento de independência lá na cidade de Parnaíba, ele passou por aqui, obrigou todos os moradores a jurarem fidelidade à corte portuguesa. Então, partiu para Parnaíba. Só que, quando ele saiu, aqui se levantou um movimento para tentar barrar o retorno dele à Oeiras, de onde também tinha declarado independência. Aqui, no dia 13 de março de 1823, nessa praça, os campomaioresses se reuniram e daqui partiram para as margens do Riacho do Genipapo. Foi lá onde aconteceu a mais dura e sangrenta batalha pelas causas da independência, a Batalha do Genipapo. Depois de todo esse trajeto, a gente tem um momento de descanso aqui na Praça Rui Barbosa, uma praça que se tornou o xodó do povo de Campo Maior. Isso porque ela é uma das primeiras praças do nosso município, fica aqui por trás da igreja de Santo Antônio e ela foi revitalizada recentemente. Ela passou a ser uma espécie de miniatura de todo o centro histórico. Aqui, antigamente, era onde os casais namoravam. Aqui nesse coreto, conta a história que os homens circulavam pela direita e as mulheres circulavam pela esquerda. Era assim a forma de namorar naquela época. Isso tudo foi revitalizado e principalmente os idosos têm esse local com muito carinho. E aqui a gente tem contato com a natureza, contato com a história e é um espaço bastante visitado pelos campos maurenses e também por muitos turistas. Chegou o momento de nos despedirmos. Eu vou, mas deixo com você esse belo pôr do sol que anuncia para todos os piauienses, aqui a partir do Centro Histórico de Campo Maior, novos belos tempos. Música 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 Obrigado.